Olha o assalto no Geisel, ó, é um carro branco parou nas proximidades de um prédio, o carro que ia entrar, era Júlio, era o carro que ia entrar, foi, aí a motocicleta se aproximou do veículo, em seguida eles fugiram, mas não levaram automóvel, tá? Tá? Levaram algum pertence da vida, você tá vendo aí a imagem aí, ó, olha a imagem aí, de novo, de novo, lá do gás, olha como é que tá, deixa eu ver a hora, era 4h30 da tarde de ontem, 4h30 da tarde de ontem, olha aí, 4h30 da tarde, 4h30 da tarde, eita, tá demais, eu não posso ver, me desculpe o que eu vou dizer aqui, tem muita gente de bem que anda de motocicleta, tem muita gente de bem, a maioria dos meus amigos andam de motocicleta, mas eles concordam, vão concordar também comigo, hoje tá difícil, você parar o carro, parar alguém do lado assim, você não, né? Tá difícil demais, tá difícil hoje em dia, infelizmente, tá? 12 horas e 2 minutos agora, uma informação que vem lá de Campino,